Ontem à noite eu recebi a informação dos moradores ali da quadra 604, né, onde aconteceu um ataque com o cachorro. O cachorro lá na quadra 604 Norte acabou atacando uma criança. E o nosso querido Vitor Giovanni traz mais detalhes, né. Vitor, esse caso, né, que aconteceu, já vem acontecendo com frequência, foi a primeira vez que aconteceu. Explica pra gente, esse é o momento em que as crianças estão brincando na rua e esse cachorro ataca. Explica pra gente, Vitor. Bom dia, Otávio. Bom dia a todo mundo que acompanha a nossa programação aqui na TV Norte. Otávio, já é a segunda vez que caso semelhante como esse tem acontecido na quadra 604 Norte. Inclusive os moradores entraram em contato conosco aqui da TV Norte para reclamar, né, para falar a respeito desse cachorro que fica atacando. A gente sabe também que não é a culpa do cachorro, mas sim do tutor desse animal que deixa ele solto. Aí, ó. Nas imagens é possível ver ele correr atrás de um criouro. E a garrafa show show, né? Show show. Que eles são estressados, Otávio. Geralmente eles não gostam de criança e nem de muito barulho, né. Inclusive lá em casa a gente já criou um, eles eram assim meio friscurentinho assim, aí tinha que cuidar, tinha que ter todo um cuidado para ele não fugir, para evitar situações semelhantes a essa, né. Então ele não gosta de barulho, é? Pelo menos lá da minha casa, geralmente eles não gostam de barulho e não gostam de criança. E não gostam de criança também? É, porque geralmente criança faz muito barulho, né. Criança geralmente é mais agitado. Mas nesse caso aí dá para... Territorialista o senhor está dizendo. Isso, territorialista também. E é possível ver, Otávio, que ele fugiu da residência dele. Ou seja, ele está atacando porque não está tendo, é um cuidado do seu responsável, do tutor provavelmente, e acaba aí prejudicando todo mundo que mora na rua. E não só as pessoas que moram na rua, mas as pessoas que passam por ali. Olha lá, ó. É possível ver... Ela atacou a criança? É possível ver. Deixa eu ver aqui novamente assim. Como é isso, Vitor? Olha, ele ataca a criança, a criança cai no chão. Então, a mulher vai lá, taca a bolsa nele para ver se consegue tirar o cachorro próximo à criança, né. A criança poderia fraturar o joelho, poderia fraturar a ponturrilha, ou o cachorro poderia também revidar e atacar a mulher que tentou tirar o cachorro da criança, né, Otávio? Olha aí, é possível ver também nas imagens um pouco da situação que ficou com a criança, logo após a situação que aconteceu. Aquela bolinha ali de sangue, isso é a marca do dente do cachorro? É, provavelmente é a marca do dente do cachorro. Aí fica aí, será que esse cachorro é vacinado, Otávio? Será que esse cachorro está em ordem com o cartão de vacinação? Vai que esse cachorro não está... E como é que fica a situação desse pessoal que mora lá? E a polícia, inclusive, ontem à noite esteve lá, né, Vitor? Deu suporte lá, porque a família dessa criança ficou bastante constrangida com a situação, né, e também bastante desejada. Essa apontada com o que viu, né, uma criança sendo atacada, né, de forma brutal por esse cachorrinho, né? E detalhe, Otávio, de acordo com as informações que foram dadas para a gente aqui da TV Norte, os vizinhos já entraram em contato com o dono do doutor, mas nada adianta, Otávio. Continua sendo ataques recorrentes ali na quadra da 604 Norte e, pelo visto, não vai solucionar, né, enquanto ele não tomar providência em relação a esses ataques. Então, né, polícia esteve junto do local, deu suporte à família, né, e ontem foi caso de polícia mesmo por conta do cachorro, né? E é uma situação, assim, que realmente precisa a polícia revidar, né, entrar nessa situação, porque já tem o pessoal lá da quadra, o pessoal da rua já tentou entrar em contato com o próprio dono do cachorro, no entanto, não adianta nada. É possível ver aí, ó, as crianças correndo, elas correm para cima e depois elas voltam, porque o cachorro começa a atacar. Então, tá aí, né, lamentável o fato como esse acontecendo, né, e que a gente espera que realmente algo possa ser feito, né, que o dono do cachorro possa se sensibilizar, né, manter ele ali, se for passear com ele, né, colocar ali na coleira, né, para que não possa atacar essas crianças. É um cachorro muito bonito, por sinal, né, Vitor? É um cachorro muito bonito. É um cachorro da língua azul, né, cachorro da língua azul, muito bonito. O seu S tem dois dele, viu, seu S tem dois, show, show. Cachorro de rico, né? Cachorro de rico, né, tá? Tu pensa que seu S só quer um cachorro de rico, cachorro caro, né? Não quer um caramelo, não, quer um show, show. Ele disse que pagou em cada cachorro 28 mil. Eu acredito que seu S tem grana. Ele disse, não ia fazer questão, tem logador de 28 mil cada um, né? Mas, assim, seu S que tem, ele sabe bem como é que funciona o comportamento do show, show, né? É um comportamento realmente diferenciado de outros animais, né, e bastante conhecido aí, né, pela sua língua azul. Mas, Vitor, é isso, né? E a gente espera que algo realmente seja solucionado, né? E que as coisas possam voltar na paz e na tranquilidade nesta rua, principalmente onde essas crianças foram atacadas, não é isso? É isso mesmo, Otávio. A gente espera. Vamos tentar entrar em contato novamente com o morador também pra ver a versão dele, né, que é importante também. Vamos ouvir o lado dele, né, porque nós ouvimos o lado dos moradores, vimos as imagens e também nós queremos ouvir o outro lado, né, Vitor? Ouvir o lado do proprietário do animal pra entender o porquê que esse cachorro está na rua, né, o porquê que ele está atacando as crianças e ouvir os dois lados, que isso sim é jornalismo, né, Vitor? É, a gente tem que apurar, tem que ver esses fatos. Mas nas fotos aí é possível ver esse constante ataque, então, as pessoas que moram na região, é importante também ficar atento, já que não existe uma fiscalização aí a respeito da saída desse cachorro nas ruas, né, Otávio? Então, eu acho que aí o recado pras pessoas que moram naquela região, as pessoas que passam por ali, ficar atento em relação a isso. Ok, muito obrigado, Vitor, pelas informações. Ótimo dia pra você e um bom trabalho. Obrigado. E foi bonito, viu? O senhor viu a roupa dele, como tá bonita, senhoras? Mais bonito que o apresentador. Parece que vai fazer exame de fezes, todo armado, rapaz. Bonito, né? Olha, cheirando a alfazema. Olha só. Sabonete dele, senador, né? Senador. Arrumado, rapaz. Parabéns, viu, Vitor? Obrigado, Otávio. Obrigado a todo mundo que acompanha a nossa programação. Então tá aí, né?